É isso aí, Rejane. Você sai do PP e vem para o MM, né? Nessa terça-feira que é histórica. Todo mundo está sabendo de como fomos acordados hoje com esse momento tão difícil na administração pública de nosso Estado. Mas estamos aqui para debater outros assuntos. Hoje de forma muito especial e de forma inusitada e tentando trabalhar o que foi realizado em 2019 e pensar em como poderemos ser em 2020, eu vou reunir aqui hoje no estúdio, estou reunindo, Cacá Barbosa, Vitor Freitas, Rejane Negreiros e a Jarlana das Conselhos, que é a nossa parceira aqui no Muito Mais, para a gente conversar. E vai conversar super bem, muito mais para você. Muito Mais de Hoje está começando. Então, e a gente começa o programa de hoje aqui num papo. Boa tarde, Rejane Negreiros. Acaba de sair do primeiro plano, já está aqui no Muito Mais. E que privilégio, sempre foi doida para sentar aqui. Desde que inaugurou, só fico ali assistindo, me coçando. Tudo tem um dia, né? E que dia. Jarlana das Conselhos, nós vamos ter hoje gastronomia? Olha, hoje nós temos na gastronomia uma coisa super diferente, pessoal. É o pano e pano recheado de sorvete, mas já já a gente vai contar bem, querendo ver como é que vamos fazer. Meu Deus do céu, é para acalmar um pouquinho, né? É deixar todo mundo calmo. Cacá Barbosa, prazer tê-lo aqui. Prazer, meu, Gerardo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo de casa. Estou... Estou muito chique hoje, né? Estou muito mais hoje, né? Estamos. Estou mexendo. Estou mexendo. Eu quero ir todo dia agora, Gerardo. Muito mais, recebe muito menos, Vitor Freitas. Rapaz, boa tarde, Gerardo. É você de casa. Estou até com medo de falar aqui, nesse espaço tão chique, tão elegante, mas, porém, ele tem assunto bom para a gente comentar. Aqui é o Balanço T-Centro de 2019. E já fizeram, começaram hoje. Para você ver, o cara, quando é bom, vai ter o que pegar o Balanço. Me deixaram sem microfone, porque, sabe, eu falo demais. Aí, vou tentar repetir a vez. Que bom, que bom. Rejane, vou começar por você, porque o assunto do momento pede muito da sua presença. Estamos vivendo uma torciname, né? Uma torciname porque havia uma expectativa, é verdade, já de algum tempo se falava muito isso, a boca pequena, com insistência em todas as rodas, mas nada como o que acontece. E aí, como é que estamos hoje? Olha, dentro desse processo, né, Operação Calvário, eu diria que é mais um Calvário enfrentado pelo PSB e, obviamente, por todo o núcleo duro do PSB. Eu não digo da gestão hoje, porque a gente sabe que ocorreu um descolamento, né? Já de algum tempo, né? É, posicionamentos muito refratários entre um e outro, muito provavelmente por causa também dessa Operação Calvário, né? E de toda a repercussão que isso pode trazer, por exemplo, para a gestão e arranhão, a gestão do próprio João Azevedo. Mas é um processo, é a sétima fase da operação. A gente acompanhou várias delações, né? E essa sétima fase, resultado da delação do Ivan Buriti, que entregou uma série de coisas e, portanto, o Ministério Público fazendo o seu papel de fiscalizador, né? Fiscalizando, formulando essa denúncia. E, agora, é importante, e eu costumo dizer o seguinte, é importante que a gente observe que é um processo que está em fase de investigação, houve um pedido de prisão preventiva de alguns dos envolvidos, de 17 envolvidos, também mandados de busca e apreensão, mas todos ainda devem ter direito ao contraditório, ao devido processo legal, vão ser ouvidos, passar por audiência de custódia e, a partir dessa oitiva, de toda a tramitação do processo... É por aí mesmo, é por aí mesmo, né? Pode ser que sejam condenados ou não, a gente vai esperando aí o desenrolar dessa questão, né? Pois é, e é um momento, assim, muito difícil que nós estamos tendo que enfrentar. Toda hora tem uma informação e não é desencontrada. Cada um chega no seu tempo. Já falaram que o ex-governador foi preso na Espanha, tal, a ex-mulher está nas redes sociais, aí, chorando, querendo saber do filho. Que está passando férias. Que está passando as férias, ela não sabe onde está. E aí tem muita coisa sendo debatida. Mas vamos deixar um pouquinho isso de lá e vamos falar de nós mesmos, das nossas expectativas, né? Gerardo, agora, como você sabe que é dessa área também, é preciso que o processo siga seu trâmite judiciário. Claro, claro. Que a gente tenha muito cuidado com a questão política nessa história, porque a gente está em véspera de eleição e tudo é pano para manga durante esse processo, né? Tudo, tudo. E mesmo que se ocorra tudo isso que a gente quer e acha que é o correto e entende como correto, já está chamuscado, já vai ter desdobramento. Então, não dá para a gente estar saindo mais do que deve, né? Desse trilho. Bom, eu quero... Desculpa, só abrir um parênteses aqui. Eu sou daquele... Eu sou do lado dos que cobram. Eu acho que... Eu espero que, já que mexeram nesse véspero, que vão até o final. Porque eu estou cansado já da gente trazer tantas operações, tantas prisões e tudo mais. Ninguém... A imprensa não fica sabendo de muita coisa. O negócio fica pela metade e a informação acaba ficando incompleta. Que mexa até o final. Já que diz que as caramangas, que chupa até o bagaço. Mas veja, o Ministério Público precisa de fato seguir um processo e um rito para que ele se resguarde. Para que ele traga provas robustas. Para que isso depois não seja ruim para a investigação, né? Até porque, por exemplo, já que mexeu no véspero, abriu, já que vai ter gente presa e não sei o quê, que acompanha até o final. Porque a gente vê muito o negócio ficar por aí dentro. Mas olha, a gente está vivendo um momento que não tem muito de parar no meio do caminho, não. As coisas estão tendo andamento. Elas acontecem. A opinião pública tem sido muito forte nessa hora. não deixa passar em branco. Fica cobrando, né? É que é um rito diferente, né? A vontade da gente não segue no mesmo ritmo que tem que seguir a questão judicial. É, porque está na lei, né? Então, se está na lei, vamos seguir a lei e vai lá, atentos. Agora, outra coisa que... Eu queria fazer isso aqui mais vezes. Ah, é? Está gostando, é? Uma vez por mês, uma vez por mês. Não me fala que o meu está aí sobrando. Qual que a gente está aí, Jair? Me fala uma coisa, você está falando tanto aí, então está com vontade de falar. O que é que foi bom, o que é que foi maravilhoso para você em 2019 de anunciar? Rapaz, eu acho que em 2019, o que eu mais gostei foi a quantidade de espaço que a gente abriu para prestar serviço para o povo. Quantas notícias boas a gente não trouxe, mesmo com tanta desgraça que acontece no nosso dia a dia. A gente, infelizmente, é obrigada a noticiar o mundo do campo, o mundo fala cidade, mas a gente conseguiu dar um bom espaço para a solidariedade e a prestação de serviço efetiva mesmo, sabe? Por exemplo, teve uma rua que eu nunca vou me esquecer dela, a rua da lama. E a rua, há muitos anos, era um lamaceiro medonho. Até Betinho foi lá vestido de pepa, aquele personagem que é a porquinha que composta de lama. Em 15 dias, 20 dias, descalçaram a rua. E aí, sem lama agora. Sem lama, agora virou uma rua. Agora está uma seca dando a balada. Está uma seca dando a balada, é. Mas pelo menos que seja uma seca agradável, né? Isso. E outra foi a gente poder contar com o bom coração das pessoas. Acho que, às vezes, o próprio ofício nos faz noticiar mais um quanto pior, melhor, né? A gente quer que muitas prisões aconteçam, que a desgraça se acabe, mas aí a gente poder contar com o bom coração das pessoas. Às vezes a gente abre a opinião e o pessoal fala que tem que ser preso, tem que morrer, tem que isso, é aquilo, mas a gente começou a abrir interatividade para o povo ajudar. E quantas e quantas cadeiras de roda, cadeiras de banho, quantas feiras, quantas reformas em casa não foram feitas com o povo que fica acompanhando a gente do outro lado, que dá uma bandeira, que abre a boca para falar do que é ruim, abre, arregaça a manga para fazer o que é bom. Muito bom. Agora a gente vai ao intervalo comercial, está tendo um probleminha aqui nos áudios para você curtir mais e aproveitar mais desse encontro, que não é uma coisa comum. Aí a gente vai ao intervalo comercial e volta já já, só um instante. Bom, e a gente está de volta aqui para um bate-papo, um bate-papo que é mais ou menos olhar o que aconteceu em 2019, enxergar 2020 e relembrar aqui momentos maravilhosos do nosso trabalho na TV Manaíra, que é banda em nosso estado. Mas para começar, vamos fazer aqui um momento de recordação, recordar as estreias dos programas que todos nós estamos pilotando aqui na TV Manaíra. Vamos à matéria. Boa tarde, a partir de agora, suas tardes não vão ser mais as mesmas, definitivamente. Nosso primeiro plano é levar até você informação de qualidade na política, economia e outros assuntos de relevância que afetam a sua vida. É um novo tempo na televisão paraibana. Salve, salve, amigos e amigas de toda Paraíba. Chega junto, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa TV Manaíra, Band na Paraíba. Eu sou o Cacá Barbosa, muito prazer, estamos juntos até as duas da tarde com o Fala Cidade, trazendo informações da área policial, a sua comunidade em destaque aqui. Tudo isso no nosso Fala Cidade que começa hoje. Hoje é o primeiro Fala Cidade, começando agora, vamos até as duas da tarde com o noticiário para você. Não aguentar que corra O apresentador novo do Fala Cidade é o sem futuro do Vitor Freitas. Cadê, tira, arranca. E seja... Meu amigo sensacional. Então, olha aí. Cacá Barbosa? Que cabelo era aquele, Jesus? Ontem e hoje. Que cabelo era aquele, Jesus? Você estava fazendo um comercial de cabelos, né? Não, horrível aquele cabelo. Horrível aquele cabelo. De agamaço. É, 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 Jesus. Não, tira isso, pelo amor de Deus. Tira aí. Estão querendo queimar seu fio. Não, estão querendo, tira isso, pelo amor de Deus, não. E aí, olhando para trás, enxergando o que viveu e o que está hoje. Como é que é? Avaliação. Um aprendizado diário, Gerardo. É um aprendizado diário. O Cacá que estreou em 16 de março, em 14 de março de 2016. 14 ou 16, nem é mais data. 14 ou 16, me ajuda. 16. 16, né? 16 de março de 2016. Vem aprendendo a cada dia. uns quilinhos a mais. A meta para 2020 é voltar ao Cacá que era, só que sempre é cabelo horroroso. Eu tenho trauma daquele cabelo. Eu lembro... Mas você era muito cabelo, né? Era muito cabelo. Eu sempre fui muito cabeludo, né? É. Mas eu lembro, logo quando eu estreei, Vitor Freitas me ligava. Meu irmão, corta esse cabelo. Esse cabelo está feio demais. Está parecendo um capacete, está parecendo uma coisa. Vitor, 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 não tem emissora, me ligava. Eu vim aqui na estreia. Ele veio aqui na estreia. Vitor, Vitor veio aqui na estreia, me deu um abraço e tal, mas aí depois ele em casa não, não, não tem esse cabelo e tal, não sei o que. Mas enfim, de lá para cá são quase quatro anos. Isso. De lá para cá são quase quatro anos. E é o que eu digo, tem sido um aprendizado constante, né? Um cara que nunca tinha feito televisão na vida. Não é um cara que nunca tinha feito televisão na vida. Você só tinha feito rádio? Só tinha feito rádio. Quase 20 anos em rádio, né? E você começar a entrar na televisão dessa forma, comandando o principal programa da casa, que hoje está muito bem comandado por Vitor Freitas na missa de corpo presente. Eu digo isso a ele direto. Mas com você. É por mim, é o que eu estou falando. Mas, o fato é que hoje no Paraíba Urgente, muito feliz com o programa, muito contente, muito satisfeito, realizado com o programa. Na rádio também. Na rádio, Bande News, ao lado de Regiane Negres, com quem eu aprendo diariamente também. Enfim, tem sido quatro anos, tem sido quatro anos muito feliz, muito alegre. Tem muita ilustração, todo mundo sempre pensa assim, ah, trabalhar na rádio, na televisão. Tem uma glamorização que se faz, um sonho. é tal. O que é mais forte para você em viver na televisão e na rádio? Porque todo dia você passa pelas duas plataformas. É verdade, é verdade. E num intervalo muito grande, entre um e outro. Bom, se alguém chegar a Glammute, acordar às 5 horas da manhã para vir para a rádio, às 4h30, às 5 horas da manhã para vir para a rádio, eu abro a emissora logo às 6 da manhã, fico até 11, e aí depois volto às 6, 50 da noite para fazer o Paraíba Urgente. Antigamente, eu morava em Mangabeira e eu ficava aqui o dia todo. Sim, ficava distante para ir almoçar. É, é. E aí, a primeira grande mudança que eu tive que fazer foi me mudar mais para perto da TV. Hoje eu moro mais perto da TV, então termino a rádio, vou embora para casa, me organizo, faço minhas coisas, almoço, depois venham à noite para fazer o programa. Então, mas, não tem glamour, gente, não tem glamour. Nós todos aqui somos verdadeiros operários, a gente trabalha muito. Esse negócio de chegar aqui, ah, porque você só chega para apresentar, não é bem assim, não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Eu que diga, Vitor Freitas, que o diga, Rejane, que edita e produz o Primeiro Plano, você, Gerardo, Jailan, enfim, existe todo um trabalho nosso enquanto apresentadores por trás, a gente precisa saber o que vai falar no ar, a gente precisa saber o que vai ser tratado no ar, então chegar em cima da hora, faltando 5, 10 minutos para o programa começar, entrar no ar e, e eu gosto muito de saber o que eu vou por lá, eu não gosto de apresentar programa na cega. Não é legal, né? Não é legal mesmo. eu preciso saber o que tem no programa. Vitor Freitas, me fala uma coisa, esse aceleramento que a gente vê todo dia na televisão, você acorda já acelerado? Acordo. Eu tenho pressa. E acordo. Eu tenho pressa para tudo, eu não consigo ser descansado. Que pressa é essa? Não sei, eu quero chegar logo em algum lugar que eu não sei aonde. Engraçado que uma vez eu fui abastecer o carro, o cara disse, e aí meu irmão, tu é assim mesmo, fora da televisão? Eu disse, como? Esse acelerado, eu acho que 9 horas da noite, eu estava abastecendo o carro num posto de gasolina, eu não sei se é diferente. Eu tenho pressa para fazer muita coisa. Interessante isso que o Kaká falou, sobre o trabalho da gente aqui na TV Manaira, que todos os apresentadores, colocam o coração e a alma dentro do programa, porque, por exemplo, eu não acredito que a gente consiga reclamar do tepeiro se você ter cortado as verduras. Porque, nada disso, se chegar no restaurante, você for cliente, tudo bem. Essa almofada está muito feia aí, pode tirar. Porque eu não estou doente para ficar com o negócio aqui na minha coluna. Bota lá na frente, Kaká, joga lá. Bota lá, entrega aí. Entrega essa almofada aí. Aí, eu gosto mesmo de participar de todo o processo de produção. Acredito, inclusive, que eu sou muito enxerido. Não, isso aí, meu filho, é o profissional sério que quer estar dando conta de tudo. Você tem que se resolver. Quem vai estar no vídeo se surgir um problema, é você. O nome disso é comprometimento, né? É a cara do apresentador que está ali. É a cara do apresentador também, né? É, isso. Não pode ter o meu funcinho se não tiver meu coração batendo. Eu não acredito nisso. E vou morrer desse jeito. Eu nunca, quem estiver imaginando que qualquer dia vou me desapegar do problema, isso nunca vai acontecer. A ansiedade de estreia do programa. Isso aqui, ó. isso aqui foi na TV, mano, ele deixou de ser sério, né? Não, e eu preciso dizer que foi um dos programas mais, acho que foi o programa mais divertido que eu apresentei na minha vida. Porque foi feito, Gerardo não estava aqui na época, foi feito todo um suspense em cima. Vitor chegou de helicóptero. Aí botaram o Vitor num carrão, todo de preto, e aí ninguém sabia, nem eu sabia quem era, nem eu sabia quem era, então realmente foi um dos programas mais divertidos que eu apresentei na minha vida. E aí foi quando o Vitor disse que a TV deixou de ser sério nesse dia. Eu gosto de fazer as coisas assim, tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Por mais que eu faça muita doidice, muita presepada, mas até a presepada eu acho que ela tem que ser bem feita, senão não tem graça. E aí, quando Jair, me chamou para vir para cá, eu estava em outra emissora, eu estava em outra função, inclusive. Eu estava na coordenação geral da regional de Caruaru, de uma filiada da TV Cultura lá em Pernambuco. Sim. Então a gente colocou o São João no ar, a gente foi para implantar a televisão lá, implantamos o sinal digital, colocamos a TV no ar, contratamos profissionais, eu gosto de outra para a televisão, eu gosto de ficar na retaguarda. E aí? Prega a peça na gente, viu? É. Prega uma peça danada. É assim, eu ali toda contida, muitas vezes, para fazer primeiro plano, já me puxou para dançar, já me puxou para cantar, já me coloca em cada... Muito. Ele que me botou. Cantou com o Valquíria Santos aqui, o Valquíria saiu com vergonha. Rejane já cantou na rádio, canta bem. Canta bem, canta bem. Faz uma palhinha aqui hoje. Aqui entrou. Rejane e Gerardo também fazem isso comigo. Essa semana eu tive que dançar forró aqui. Aí fui eu. Ah, também. Eu que tive que dançar forró. Ela com essa onda de Campina Grande, você sabe que é a novata, é a mais nova aqui no quadro da TV, mas chega aqui com a onda do nada e olha toda hora Campina, porque Campina, aí você vai dançar forró. Ainda bem que chegou uma mulher para compensar e equilibrar, né? Pois é. Eu queria ter intercalado, mas por questões de logística você teve que ficar uma banda feminina toda masculina e aí está tudo certo, né? É porque está para o lado de cá a banda mais agradável com as duas mulheres e a culinária que vai ter daqui a pouco, para cá a banda podre e no mesmo mediador, né? Ele é maravilhoso. Falando em gastronomia, eu acho que está na hora de Jarlane Vasconcelos ir até o balcão para ver que panetone é esse, né? Maravilhoso, gente. Um panetone, sorvete e eu quero saber como é que vai resultar isso aí. Mas eu vou contar para vocês agora. Quando ela chega lá no balcão, eu quero dizer que ela vai salivar, porque todo dia ela diz que está salivando aqui, né? Ah, mas você sabe que ele brinca comigo porque ele diz que todos os dias eu estou aqui salivando. Isso. É só a brincadeirinha dele mesmo, porque realmente tudo que a gente traz aqui para o programa e o pessoal de casa sabe é uma maravilha. Tudo bom com você, querido? Olha só, vamos contar aqui para a gente como é que a gente vai fazer esse panetone com recheio de sorvete. É isso? Isso aí. Esse é um panetone de chocolate belga com ameixa. Sim. Eu escolhi e um sorvete de chocolate para combinar um pouquinho. Tá. Então conta para a gente, só explicando para o pessoal do caso, gente, aqui nós vamos colocar o recheio. Isso, exatamente. Não é isso? Porque a massa, eu já estava conversando aqui e estou sabendo que a massa do panetone não é tão simples como de repente a gente imagina. Conta para a gente um pouquinho como é que ela é feita. Para fazer um panetone a gente demora três dias. Três dias. São dois batimentos, é um batimento para ativar o fermento natural. A gente faz isso de manhã e só vai bater ele de verdade com manteiga, com muita gema só à noite. Aí ele passa essa massa batida e vai passar à noite numa câmara fria ou numa geladeira. Sim. Dormindo lá durante 14 horas. 14 horas. Só aí que a gente vai saborizar ele. Quer dizer que panetone é dormioco, né, papo? É dormioco. Muito bem, muito bem. Quer dizer que tem um tempo para poder você... são três dias de fabricação. Isso, é muito tempo, né? Então já justifica aí um quê a mais, né? Em termos de financeiro. Porque três dias para produzir um... Pois é. Inclusive os ingredientes, né? Mas aí também o Pablo, o pessoal estava me falando que esse processo acontece e aí você pode me corrigir se for preciso porque o panetone lá da moenda e aí a gente precisa falar tem todo o cuidado na produção. não é aquele que a gente encontra que é feito por indústrias e aí a gente inclusive no paladar é completamente diferente, né? Ele é um panetone que não tem a essência de panetone. Sim. Então não tem aquele gostinho de perfume, vamos dizer assim, que fica. Isso, exatamente. Você come e fica lembrando dele. Então esse daqui, o processo longo de fermentação, os ingredientes selecionados no seu recheio é que vai dar o sabor dele de realmente panetone. uma farinha italiana também. Então tudo isso agregado dá nesse panetone maravilhoso. Maravilha. O Pablo, agora olha, Gerardo, não sei se você sabe, mas por trás da história do panetone existe toda história de amor. E o Pablo estava me contando, é maravilhoso, fantástico. Conta que é boído, essas coisas eu gosto. Conta aí pra gente. A história, a lenda mais aceita de como surgiu esse pão, o panetone, é que é o seguinte, em Milão, no século XV, um jovem nobre se apaixonou pela filha do padeiro. Sim. Que era uma padaria pequenininha e aí ele, pra se aproximar dela, virou auxiliar do dono da padaria. Sim. Pai da sua amada. Claro, né? E aí ele, como ele tinha mais posses, ele começou a investir naquela padaria e desenvolveu esse pão. Buscando farinhas melhores pra época. Qualificando. Qualificando, recheio e tal. A padaria virou um sucesso. O nome do padeiro do pai da amada dele era Tony, por isso, o pão do Tony, panetone. Panetone. Acabou que o pai ficou com a mega padaria, um pão maravilhoso que caiu no gosto do mundo inteiro hoje em dia e ele ficou com sua amada. Como é o nome dele, hein? Esse cara é esperto, viu? Não tem. Ele é fantástico, mas olha só, Pablo, além dessa história de amor, eu sei que o paladar também, inclusive, nas histórias aí, tem essa história de que a mulher ganha o marido também pela barriga, né? Então vamos saber se isso aqui vai ficar maravilhoso. Inicie isso aqui pra gente que eu quero ver como é que a gente vai implantar o sorvete aqui dentro. Bom, primeira coisa, achar um panetone de boa qualidade, que você já conheça o gosto. A gente vai tirar a forminha dele. e aí começa a saga panetoneana. Isso é R.O. R.O. E você sabe que ontem nós tivemos aqui um R.O. maravilhoso e você acertou, mas é ao menos isso mesmo a receita, viu? Você dá de parabéns, Victor. Então, tiramos a forminha. Sim. Aqui a gente vai abrir o tampo dele, né? Vamos dizer assim. E aí a gente vai tirar esse recheio O miolo. O miolo, exatamente. Esse aqui não é aquele que nós costumamos ver com as frutas. Não. Mas eu também tô vendo que ele não é completamente composto de chocolate. Não sei se o pessoal de casa tá conseguindo ver. Esse é o chocotone? Não. Não, ele é uma mescla e é isso ou não? Esse é um chocolate com... É um panetone com chocolate belga e ameixa. A ameixa vai deixar vai quebrar um pouquinho o gosto do chocolate e vai deixar a massa mais úmida. Sim. O chocotone eles fazem esse processo daqui e recheiam com chocolate. Ah, entendi. Perfeitamente. E a massa também pode ser de chocolate também. Inclusive pode ser essa. Para quem adora um chocolate feitinho não tem nenhum problema a gente coloca aí um chocolate no meio de chocolate belga e dá tudo certo. Aqui é o seguinte. a gente vai fazer um buraco. Engraçado, eu não gostava de panetone mas hoje eu gosto de panetone. Claro que eu não como esse daí, né? É o diet. Mas eu não gostava não. A nada da gente tá mudando. Não é? É. Isso não é muito bom sinal que o tempo passou. Você tem todo... É, vocês gostam de panetone? O dia que tá aí eu já traçava. É, que acabava você tá aqui louco já pra avançar, né? Eu nem posso fazer um dia de detox hoje nem posso fazer essas coisas. Eu gosto muito de misturar doce com salgado. Então geralmente eu faço uma caponata de berinjela, né? Algumas pessoas chamam de antepasto. Sim. Aí dá aquele salzinho e misturo com um pouquinho de panetone e fica uma maravilha. É gene chique, viu? É gene chique, viu? Eu tenho pasto. É. Quando eu tô pastando eu tô preocupado ali não vai instruir não essa parte que ele tinha do panetone não, né? Porque qualquer coisa não se perde não, viu? Então por aqui. Eu tô achando bom que hoje vai ser o primeiro dia que eu vou comer alguma coisa no programa de gerado e a chefe não reclama que eu tô como convidado porque eu sempre tô aqui. De alguma forma você tem que ser remunerado. Porque nem relógio trabalha de graça. Jaila tá querendo que eu vá. Olha só. Vai lá. Pois é, ela aqui tá super envolvida na culinária e a Rejane vem pra cá. Vamos ajudar a gente. Adoro cozinhar, minha gente. Pronto, olha aí. Vamos lá. E a Rejane é boa de cozinha, viu? Uma vez a gente foi fazer um desafio aí pra um programa aqui pra uma final do Masterchef com os apresentadores da TV e da Rafa. Ganhamos, o Rejane e eu. Agora, lógico que a gente ganhou porque a Rejane deu um toque no negócio que eu não teria dado. Deu tudo certo. Eu disse a Gerardo, nós mulheres arrasamos em tudo que nós fazemos. Nesses dias ela vem, ela sai do primeiro plano e vem aqui para o nosso balcão pra fazer uma receita. Ah, com tô prazer. Você sabia que quando eu morava em Manaus eu fiz um rubacão? Pra as pessoas conhecerem porque lá tem baião de dois e é diferente do nosso rubacão. E aí eu fiz, fiz também uma massa que minha mãe faz muito com cuscuz lá que eles também adoraram. Eu gosto. Olha, então hoje é dia. Eu comei a Jalassi um dia na tua casa. Maravilha. da Regiane, vai ser a nossa. Temos que trazer agora a Regiane pra nossa culinária. 40, o cara faz com cuscuz, eu conheço 40. Você bota o cuscuz, bota o caldo da carne, bota as verduras, deixa inchar. Não, na verdade, na verdade minha mãe pegou aquela, fez uma adaptação da receita italiana e aí ela faz... Uma molenda, né? É como se fosse uma polenta ou uma polenta recheada. Você comeu na minha casa, foi boa? Foi bom demais, maravilhoso. Ah, maravilha. Então, agora, Pablo, você tem aí com base e coloca a Regiane com a mão na massa. Com a mão na massa, literalmente. Vamos lá? Bom. Deixa eu vir aqui pra esse lado. Deixa eu passar pro meio, então. Aqui é muito simples. A gente pega o miolo do panetone, sem desperdiçar e vamos colocar num bolo, numa vasilhinha e colocar sorvete, misturar com sorvete. Brincar. Brincar. Fica interessante, porque aí o sorvete já vai derretendo um pouquinho, aí bolo e fica aquela coisa bem... Misericórdia. Uma maravilha. É. Pois é. É, Pablo, eu preciso interferir você aqui. Interfira? Pra que ela... Claro. Coloque a mão na massa. Quem tem que conduzir agora a nossa culinária, você dá o sorvete. É sorvete de quê, Pablo? Chocolate? Pra essa quantidade... Pra essa quantidade de pão. Pronto, tirou o miolo. Pra essa quantidade de pão, quantas porções de... Vamos colocar de 50 gramas. Dá quase a metade. Quase a metade? Sorvete é o que? Chocolate mesmo? Chocolate mesmo? Chocolate. Vamos lá, minha gente. Olha, eu sempre fico... Quando eu vejo uma receita legal assim, como eu não posso comer doce, eu sempre fico fazendo as substituições para os dietes, né? Existe o sorvete de chocolate diet. Tudo tranquilo. Existe o panetone diet, né? Então, você pode fazer a mesma receita, essa que é a natural, a normal, a usual, substituindo pelos produtos diet e todo mundo vai passar bem, né? Porque há uma desculpa dos diabéticos de que, ah, não resisto e tal. Não tem essa de não resistir, né? Tem que resistir. Agora pode comer o que é permitido. É que nem que é. É que nem que é. É. Só isso. Ô, Pablo, deixa eu tirar lá do que eu vou te. Por exemplo, e o panetone com chocolate, ele já é doce, né? O sorvete também. Não fica doce demais nessa mistura. Não, não. Então, Pablo, quem não gosta muito de coisa gerada, pode substituir, por exemplo, o chantilly da C? Pode. Como pode também substituir por um ganache de chocolate. Hum, maravilha. E o ganache de chocolate. É, eu, eu... Eu costumo colocar... Tá vendo, Gerardo? Tá vendo, Gerardo? Não, sou eu. Eu sou um cabo que gosta muito que eu digo que é comida de verminoso, que é misturar doce com salgado. Ah, eu já tô imaginando se dava certo misturar esse bicho aí, porque eu gosto de queijo. Você não ouviu o que eu falei da caponata? No molho branco, com o queijo do reino. Também. Não tá aí, Gerardo. Eu gosto muito da caponata, que nada mais é do que uma mistura de berinjela com cebola, com abobrinha. Enfim, você pega alguns legumes, algumas verduras, faz no azeite, que é bem legal. E eu gosto muito de misturar o doce com salgado. É fácil de fazer uma caponata. Eu já fiz uma vez, é bom demais. E aí, assim, eu costumo colocar devagarinho a medida. Eu não consigo fazer nada. Pra saber se vai dando ponto, né? Pra não colocar tudo e de repente ficar... De repente perder o ponto. Tá correta essa dica? Tá bom aqui? É, realmente, pessoal, nós temos que trazer rejando aqui pra nossa bancada da Colimária. Olha aí, câmera. Já podemos rechear. A consistência é bonita, né? Essa é a consistência? Essa é o apago. Fala se a rejando tá aprovada pra vir aqui na nossa bancada. Aí, pode rechear? Pode. Vamos lá, minha gente. Eu tô em casa. Olha, gente, que maravilha. Pabllo, pega o currículo de rejando depois. Eu só não vou tocar porque eu não tô com a luvinha, então eu não vou tocar. Mas aí, eu posso ir, como diz minha mãe, encarcando? Pode encarcar. Amassando? Olha, enquanto a rejando vai colocando ali, Pabllo, fala pra gente. Eu sei que vocês trabalham uma moenda, não só com panetone. Tem uma série de coisas aí, então explica pra gente porque... Bom, nós somos uma padaria de fermentação natural, né? Então tem vários pães de fermentação natural, além de uma parte de via nozeri também muito rica, que são croissants, pão ao chocolate, pão raizã. Mas os pães, que é o nosso coração, é o nosso carro-chefe, são pães que, igual o panetone, são pães dormiocos, né? Que a gente faz num dia e só assa no outro, ele fica dormindo na câmara fria pra fermentar lentamente durante 12, 14, 15 horas dependendo do pão, né? Então, é isso. E na época de Natal, a gente faz a... Ô, Pabllo, tua formação como chefe foi feita aqui na Paraíba? Minha formação... Na verdade, eu sou colega de vocês. Minha primeira formação é comunicação social. Sim. Eu sou relações públicas. Tá vendo? Larguei a comunicação. Foi inteligente. É. Larguei a comunicação. Fiz um curso de gastronomia em Brasília. Sim. Me formei lá e fiz algumas especializações em São Paulo também. Isso. Eu perguntei porque a gente percebe cada vez mais, isso tá muito forte, que o mercado gastronômico na Paraíba, em João Pessoa, na Tandamento, cresceu muito, muito, a partir das universidades, das faculdades de gastronomia, né? Porque soltaram muitos profissionais e a gente vê uma qualificação assim que é espantosa e é muito bom pra gente que vive na cidade, né? Se deparar com isso. Nós temos trazido aqui diariamente profissionais, qualificadíssimos, pessoas que nós não conhecíamos, só tinha referência do é muito bom, é tal, não sei o quê. E aí cada vez mais a gente vê um crescimento desse mercado e isso é bacana. E aí? Vamos lá. Com a nossa finalização... Falando sobre isso, rapidinho, eu acho interessante que eu ainda sou daquele tempo que a gente não tinha muita coisa aqui e ia buscar na cidade do lado, em Recife, né? E hoje tem muita coisa, principalmente na área de gastronomia que tem aqui e Recife ainda não tem. Pra você ver o nível de qualificação que chegou, né? Os profissionais da gastronomia aqui em João Pessoa. Se eu for dizer a você a referência que tinha na cidade nos anos... início dos anos 70 aqui tem uma galinha chamada Galinha do Bil, que era ali na época das pessoas. Logo onde tem um cartório, tem umas farmácias, logo no início aí tem a Galinha do Bil. Todo mundo parava lá pra comprar a galinha, a cabidela, no domingo. Era um inferno de carro. porque era a melhor galinha que existia na cidade. Quem tem 50 e um pouquinho mais sabe disso. E de lá pra cá, meu amigo, é uma vitória sem tamanho a questão da gastronomia em nossa cidade. Maravilha. E a finalização, Pabllo, como é que ficou? A nota da Regiane é... A nota é 10. É 10. Maravilha, Regiane, você já está convocada para a nossa vantada. Regiane Negreiros, nota 10. E a apuração dos coletivos. Vamos lá. Aqui a gente vai só... Ah, gente, mas mãe, né, que faz desde pequenininha, eu já tenho um filho com 16 anos, desde pequenininha fazendo comida para filho, para isso, a gente vai se reinventando mesmo. Certeza. A gente vai botar só mais um pouquinho de sorvete, só para colar o tampo. Isso. Olha só a justificativa. Aí dá uma amassada, né? Imagina a gente aqui em cima. Ainda tem uma rodada assim ali, ó. Isso é para encontrar onde foi cortado. Isso. Tem que ter muito cuidado, né, também. Ah, achou. Porque você retirou aquela partinha do meio, né? Exatamente. Posso ser o miolo do... Agora, uma coisa legal que tem que ser feita aqui, quem vai fazer em casa, é depois daqui, volta ele para o plástico, amarra e bota no freezer por uma hora, mais ou menos. Uma hora. Para que ele fique uniforme. Sim. Tira um pouquinho antes de servir, antes da ceia de Natal. Isso. Tira ali uns 20 minutos antes. Esse é um segredinho bom, né? Para ficar diferente disso aí. Muito obrigado, viu, Pabllo, pela sua presença aqui. É muito legal trazer essas inovações que só fazem as nossas mesas ficarem ainda melhores. Obrigado pela sua presença muito mais. E aí, convidando o Rejane, Jarlan, para chegarem aqui. E, Gerardo, eu quero só fazer um testemunho aqui do trabalho do Pabllo. Conheço a moeda. Minha namorada, quando vem de Natal, a gente sempre vai lá. Ela adora. frequentar a moeda. O croissant fabuloso da moeda. Parabéns, Pabllo. Pabllo, você é craque, né? Ah, maravilha. Obrigada, Pabllo. Rejane, vem para cá. Os programas da gente terminam a matéria, a gente comenta, né? Aqui, quando terminam a culinária, a gente não come, não é? Não, só no final, né, meu amigo? Vai, olha, vai para o freezer. Vai para o freezer agora. O Pabllo vai concluir aí essa dica que ele deu e aí depois a gente conversa, né? Esse povo chique é tudo magro, demora comigo. É compreensível, o cabra está duas, são duas vintas, o cabra não comeu nada. Eu comei de café hoje. Eu compreendo você. Então, Rejane, 2019, como é que você avalia um ano na política? Como é que foi? O que é que saiu de forte para você realizar aqui, que foi bom? Eu acho que a polarização que marcou 18, ela se estendeu por 19, né? E eu acredito que é possível que ainda tenhamos alguma polarização em 2020, muito semelhante ao que aconteceu lá em 74. Acredito nisso, porque eu acho que é um processo natural, inclusive, dessa questão, dessa democratização. A gente vive um processo de democratização, acertamos, erramos. Então, eu acho que essa questão dessa polarização ficou muito forte. Mas, eu gostaria de frisar uma coisa que eu acho extremamente importante, que é a questão do controle das fiscalizações. Tivemos muitas fiscalizações, muitas ações, muitas operações dos órgãos de controle, polícia, e isso é extremamente importante para o processo de fortalecimento da democracia e transparência pública. é preciso melhorar o controle interno da prefeitura. Você sabe que eu, a partir da eleição do ano passado, eu achava que ia esmorecer um pouco essa questão dessas operações, porque parecia que era uma coisa bem daquele momento ali. Mas não, a coisa se estendeu, continuou. E eu acho que tem, para passar limpo, e a gente sabe que existe furo em todas as áreas, eu sempre costumo dizer que essa estrutura política e administrativa no país, é como se tivesse um projeto de canos, de água, com canos dos anos 50, tudo enferrujadinho, saindo água aqui, outra ali, pingando e levando, levando o que é do povo. Mas sabe que eu acho que a questão econômica foi primordial para que a gente tivesse essa questão da polarização mesmo. A gente ainda tem uma crise mundial e a gente ainda não entrou nos trilhos aqui. Então, isso, acredito que tenha sido um tempero ou um ingrediente a mais nesse grande bolo que a gente está vendo, que muitas vezes não é algo tão digerível assim. Mas é importante que a gente avance nesse processo de fiscalização, acredito. Muito bem. Já a Alana Vasconcelos, como foi chegar a TV Manaíra? Ah, Geraldo, foi maravilhoso. Eu não sei se o pessoal de casa sabe, que está nos acompanhando todos os dias, mas eu estou aqui há pouco menos de um mês, né? Isso. Então, para mim, é fantástico. Eu só tenho a agradecer. Uma experiência nova, bem diferente do que eu acostumava, já estava acostumada a fazer. Você já vem do jornalismo, de televisão ou não? É, eu não venho do jornalismo, né? Eu venho dessa área da comunicação, que eu trabalhava com o Merchants. Na área publicitária. Exatamente, assim, diretamente na minha cidade, Campina Grande. Então, ter a oportunidade de vir para aqui, João Pessoa, captar um mercado novo, um público novo, para mim, vencendo, porque ainda não superei, vencendo bastante desafiador. Mas, como boa campinense que sou, eu adoro desafios. Campinense, campinense, bate aqui que eu também sou. Então, vai, você é de onde? Então, maravilha. Eu sou pernambucano, nascido lá e criado aqui. Inclusive, quando eu morava lá em Recife, eu arrumei um problema com minha tia, porque eu trabalhava na emissora lá. e aí eu dizia, não, porque nós viemos da Paraíba, não sei o que, minha tia. É enogêneo, você é daqui. Não é porque eu tenho mais tempo de Paraíba do que de Pernambuco. Pernambuco mesmo tem basicamente só na minha identidade, porque até minha habilitação é daqui. Não, só tenho nascimento, porque a minha é SSPPB, minha identidade. Então, eu sou o pernambucano da Paraíba que existe. E você, Cacabarro? Eu sou uma misturada danada. Eu sou pernambucano, criado em São Paulo até meus 12 anos de idade. Depois, irmãos, minha família planta, é de Campina Grande. Mas você é pernambucano, campinense, de João Pessoa mesmo sou eu. E do Miramar, ainda por cima, né? Do Miramar? Do Miramar. Nasci lá na rua Joaquim afundando, uma ruazinha pequenininha. Lá eu nasci, me criou. Do bairro, do bairro Miramar. Atenção, você não escuta errado. Do Miramar, ele falou certo, viu? É... Entre a Tita Silva. Nasceu no Miramar e mora na Manaíra. Olha a boca, viu? Gerardo, tá aqui o microfone. Duma mais lá. Entre a Tita Silva e a igreja do Miramar. Uma ruazinha bem pequenininha, onde tem o Atelier Roti, onde tem também o Farina, que é uma área bem gastronômica agora. Sim, verdade. Então, é curioso como o Miramar também encontrou essa vertente da gastronomia, né? E aí, saindo e respondendo ao que eu perguntei a vocês, o bom pra mim, em 2019, foi chegar à TV Manaíra. Num processo de, vamos dizer assim, evolução, de reengenharia numa carreira que, sem falsa modéstia e, assim, com um certo orgulho, foi de muito sucesso sempre no jornalismo impresso, eu rapidamente comecei nessa casa aqui, nas instalações da TV Manaíra, que era Jornal Norte, antigamente, e eu tive uma trajetória, assim, foi muito rápida, cheguei muito rápido ao colunismo de linha de frente, né? em João Pessoa e na Paraíba. E aí, fiquei. Mas aí, entendi, há algum tempo atrás, isso mais ou menos, já 2012, por aí, que o jornal impresso estava num processo de muita decadência e precisando fazer muito esforço para poder segurar essa bandeira que não é fácil, que a gente lamenta, né? porque é uma plataforma muito bacana de comunicação, mas o tempo girou e as coisas, a tecnologia avançou, né? E aí, eu entendi que precisava retomar um lado da minha carreira que já tinha sido de televisão também, eu fiz televisão em algumas outras emissoras aqui, com programas... Trabalhamos juntos já. Trabalhamos juntos com o Rejane, aqui pertinho, bom, é tudo pertinho, Na área de comunicação. Em outras duas emissoras e a gente volta e se encontra aqui, que coisa boa, né? É a terceira vez que a gente se encontra. E aí, foi muito bom chegar a TV Manaíra porque nesse projeto que todos nós estamos envolvidos, que é uma casa que tem um entrelaçamento, a gente sente isso, um conversa com o outro, interage com o outro, isso é muito importante porque só levamos o melhor, tá todo mundo engajado num projeto da TV e da comunicação. Não existe rivalidade, todo mundo ajuda, todo mundo apoia, todo mundo, todo mundo tosse por todo mundo, todo mundo abraça todo mundo, isso é que é muito bacana. Muito bacana mesmo. Então, eu acho que 2019, pra mim, foi um ano de muitos avanços, de muitas realizações, eu dei passo pra frente, porque tem uma época que a gente fica numa zona de conforto, né? Porque tá dando certo, porque é bom, porque não precisa mudar, tal, mas chega um momento que a gente precisa andar e bem, correr até, né? O Gerardo, interessante, é porque você veja que, você vê que enquanto o mercado aí fora prefere investir em mais do mesmo, que é o programa policial de manhã, de tarde ou de noite, o jornal sobra a tempo, né? Você vê que a Manaíra conseguiu se reinventar, eu acho que a sua vida pra cá, né? Eu acho que fez parte desse processo de reinvenção da TV Manaíra, que é do sistema opinião como um todo, porque trouxe um programa que normalmente lá fora não se investe muito, um programa que deu uma cara nova à televisão, Deu um ar diferente e era aquilo que de fato faltava, então conseguiram encontrar dentro de um caminhão de japonês que tem a televisão aberta, fazer a diferença com o programa que realmente fazia falta, não é que fazia falta, mas o programa que era necessário da comunicação aqui do nosso estado. E tudo foi bem intuitivo, né? A gente queria fazer algo realmente diferente, que não estivesse nas outras emissoras, que não concorresse com o que a casa já tinha, pra poder fazer com que o telespectador continuasse com a gente. A ideia é essa, e de dar movimento, e de fazer com que as pessoas abriam oportunidades, não tem coisa melhor. Essa oportunidade que a gente dá à gastronomia, a oportunidade que dá à cultura todos os dias, ao empreendedorismo, tem sido, assim, realizador. Eu tenho visto e tenho sentido um avanço e uma conquista que não tem retorno. E isso aqui pra frente e fazendo mais, muito mais e melhor, né? Dá pra dar uma... Você é muito mais, mas você é melhor. Mas olha só, a gente vai ter que encerrar aqui, mas esse papo não vai acabar por aqui, não. amanhã tem mais alegria e descontração com os nossos convidados e com a participação da psicologia, da psicóloga Aline Arruda. Olha, vamos falar sobre metas para 2020 com esse mesmo grupo aqui e esperando você como nosso telespectador. Até amanhã!